Cuidar de suculentas pode ser uma atividade agradável e recompensadora, já que essas plantas são conhecidas por sua beleza e facilidade de manutenção. Escolha o vaso certo. Use vasos com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes. Solo adequado. Utilize um substrato específico para suculentas ou cactos, que seja bem drenado. Luz. As suculentas adoram luz direta, mas evite a exposição direta ao sol forte em climas muito quentes. Gire suas suculentas periodicamente para garantir que todos os lados recebam luz uniformemente. Rega. A regra geral é regar apenas quando o solo estiver completamente seco. Evite regar as folhas diretamente, pois isso pode levar ao apodrecimento. Regue de forma mais generosa no verão e reduz a frequência no inverno. Temperatura. A maioria das suculentas prefere temperaturas entre 15 graus Celsius e 24 graus Celsius. Proteja as de geadas e temperaturas extremamente baixas. Fertilização. Alimente suas suculentas com um fertilizante equilibrado diluído a cada 4, 6 semanas durante a estação de crescimento, primavera e verão. Poda. Remova as folhas secas ou danificadas para manter a planta saudável e esteticamente agradável. Propagação. Você pode propagar suculentas a partir de folhas, estacas ou separando brotos. Deixe as folhas ou estacas secarem por um dia ou dois antes de plantá-las. Acomodação. Certifique-se de que as suculentas tenham espaço suficiente para crescer, pois muitas delas se tornam maiores com o tempo. Monitoramento de pragas. Fique de olho em coxonilhas, pulgões e ácaros, que podem atacar suculentas. Use uma solução de água e sabão para remover pragas leves ou um inseticida suave, se necessário. Repotagem. Repote suculentas quando o vaso ficar muito pequeno ou quando você perceber que o solo está esgotado. Cuide do seu ambiente. Evite correntes de ar fortes e mantenha as suculentas longe de lugares muito úmidos. Lembrando que diferentes tipos de suculentas podem ter necessidades específicas, então é importante pesquisar as necessidades da variedade que você possui. Com essas dicas de cuidados básicos, você estará no caminho certo para manter suas suculentas saudáveis e felizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.